Música E o emprevistado de hoje é uma figura que eu adoro, que vocês também adoram, que é a Cláudia Gimenez. Cláudia Gimenez tem 30 e tantos anos, 36, quase 40 de Teleglobo, de Rede Globo, de televisão, artista exclusiva da Rede Globo. Cláudia, você é tijucana? Sou. Eu falo que tem mineiro, gaúcho, não, tem mineiro, gaúcho, tijucano. É, é isso mesmo, é. É assim. É verdade. Nessa ordem. Primeiro eu queria falar que é um prazer pra gente estar aqui com você, eu estou muito feliz, eu também te adoro. Adoro você. Só isso. E tenho um carinho super especial mesmo. Cláudia Gimenez, uma coisa, esses anos todos você começou a fazer teatro e você começa toda a sua carreira na Globo ou você fazia alguma coisa antes? Não, a ideia sempre foi teatro, né? Eu comecei a fazer teatro infantil, depois teatro amador, aí eu estreiei na Ópera do Malandro, que foi a primeira montagem. A primeira montagem. E que foi um estrondo, né? Isso foi um estrondo, né? E daí o Maurício Sherman foi assistir a Ópera, no dia seguinte ele me contratou, aí fiquei lá, estou lá até hoje. E aí foi pra onde foi? Aí eu fiz o Chico, o Chico City, depois eu fui pro Vivo Gordo, que estava estreando e tal, e depois eu voltei pra escolinha. E aí fiquei 12 anos com o Chico Aníbal, né? Você acha que existe um preconceito contra a atriz, a comediante, a humorista, a pessoa que trabalha com humor? É, tem, tem. Esses diretores modernos, eles não gostam de chamar, assim, comediantes pras peças. Eles acham que tem que ser atriz dramática. Só que eles não sabem que uma atriz comediante faz qualquer coisa. É mais difícil até fazer rir. Já não é o caso da atriz dramática que fazer rir não é fácil. Deixando a modéstia de lado. É, não é mesmo. É, tem que fazer. E fazer rir requer o quê? Primeiro eu acho que o tempo de comédia. E eu tive uma Sorbonne, né? Na Escolinha, Brandão Filho, Nádia Maria, Rogério Cardoso, Chico Anísio, eu tive realmente uma escola ali pra mim. E o tempo de comédia é uma coisa, é um ouvido, que você tem ou você não tem. Você pode ser um humorista, que você imita e tal, né? Pode ser uma atriz engraçada e tal, mas comediante tem que nascer. Eu acho que ou nasce assim ou não se aprende o tempo de comédia. Mas você dá banho, né? Como encher o Biquinho de Selvagem, por exemplo, que eu vi mais de uma vez, e eu quase nunca vejo as peças. Ah, que triste isso. É, triste isso. Mas a sua eu me encantei, assim, você encantava o teatro inteiro. É, o Biquinho foi um grande sucesso. Ficou anos, né? Fiquei sete anos. É a sua irmã Vap, né? Exatamente. O Biquinho, minha vida mudou depois do Biquinho, né? Em todos os sentidos. Você tem vontade de remontar assim? Pinta ou rola uma vontade de voltar? Uma vez eu até tentei, quer dizer, tentei não, passou pela minha cabeça. Mas depois eu falei, não, aquilo já foi, né? Eu tenho possibilidade de tantas coisas novas, não tem necessidade. Ah, me lembrei, me lembrei de uma maluca amiga minha do Recife, maravilhosa, que uma vez eu queria voltar com o namorado e confidenciei pra ela, ela me disse, ah, que bobagem, nem o Bolshoi que é o Bolshoi da bicha. É isso. Já foi. Exatamente. Foi maravilhoso, mas foi. Sete anos. Sete anos. Eu viajei o Brasil duas vezes. Que loucura isso, né? Isso pra uma peça é maravilhoso, nem raro. É, a receita de sucesso ninguém tem, né? É, ninguém pode saber. Eu acredito assim. Você tem outro sucesso equivalente? Tem, todas as peças que eu fiz foram sucesso, modéstia, mas o biquíni foi demais. Por exemplo, as outras eu fiz Rio, São Paulo, sempre lotando e tal, e depois algumas capitais e sempre lotando. Agora, o biquíni... Você fez o Brasil duas vezes. É. E eu fiz o Brasil duas vezes, voltei pra São Paulo, depois voltei pro Rio, fiz as cidades de interior, que com as outras eu não faço, faço só as capitais. Quer dizer, foi um divisor aí. Foi um divisor de águas mesmo. Mas você é uma guerreira, né, Cláudia? A tua vida é uma luta que você vence, assim, com uma disponibilidade e com uma coragem, né? Eu não sei nem como, né? Porque eu, na primeira vez que eu fiquei doente, que foi o câncer, né, eu não me conhecia doente. Foi a minha estreia numa doença grave, infelizmente. E aí eu vi que eu era muito forte. Aí, conforme as coisas foram acontecendo, né, a primeira cirurgia do coração, a segunda, o marcapasso, eu fui vendo que... eu fui me conhecendo nessas situações limite. E eu cheguei à conclusão que eu sou foda. Eu sou muito forte. Outro dia, uma pessoa falou, ela é muito frágil. Que frágil. Que frágil, imagina. Eu sou forte pra caralho. Porque imagina. Porque... E depois enfrentou isso muito, né? É. Voltou a trabalhar depois disso. Ah, sem dúvida. E houve um momento, na última cirurgia, né? Foi bastante complicado, né? Foi. A troca de válvula, né? É. Foi complicado. Eu acompanhei isso. É. Mas eu tiro de letra. Foi muito... É impressionante. E você tem uma família, você acha que você tira de letra também? Porque você tem uma família muito colada em você. Sim, a Estela é a minha família. E você parece em japoneses, né? É. A Estela é a família. A Estela está incorporada. A Estela já é as de mim. É isso. Ela sabendo, não. Exatamente, exatamente. E aí, quer dizer, minhas irmãs são maravilhosas. Minha mãe é uma coisa que quer dormir no hospital. Eu que tenho que dizer, vai embora, mamãe, que ela quer ficar lá comigo. E a Estela, que é meu anjo da guarda, né, Lida? Que me salvou algumas vezes, né? E aí agora você perdeu, depois desses episódios todos, você perdeu 22 quilos. Tive que emagrecer, né? Aí não dá mais... E aí também de personal a Estela, né? É. E a gordura... Não é fácil não a Estela. Só você tirar a gordura... Já adianta. E o açúcar... O açúcar, é a questão. Já adianta muito. Dizem que a nova cocaína desse tempo, né, o açúcar, é tão ruim, né? Diz que droga a pessoa. Eu não sou muito viciada em açúcar, não. Eu sou bem livre dele, assim. Sou viciada em outras coisas. Vivo gorda por isso, né? Mas, claro. Mas o açúcar não é o meu barato, não é o meu forte. É o seu? O meu é. Sou louca por bolo de aniversário, de casamento. Eu, quando vou a casamento, o aniversário tem bolo, eu fiz bolo. Eu não janto pra poder comer um tarogão de pedaio de bolo. Eu abro um monte de doce. Pode contar uma baixaria. Eu pergunto de quem é o bolo. Ah, eu também. Eu pergunto. Dona Dix. Pode falar. Pode falar. Eu pergunto. É da Regina Rodrigues. É. É do Casal Garcia. Eu vou perguntar quem fez o bolo. Cheguei nessa União Europeia. É verdade. Mas bolo é uma coisa que não vai incluir de um açúcar pra mim. Bolo. Então, bolo de buraco, bolo comum de casa. Ah, é maravilhoso. Buraco no meio, assim, eu acho que faz parte da vida da pessoa, não é? Faz parte. Eu aprendi a fazer um de aveia com banana que não leva açúcar. Vou te dar essa receita. É? Maravilhoso. Que fica doce, que fica gostoso. É bom. E não leva açúcar, não leva leite, nem nada. Mas é muito gostoso. Eu aprendi por isso. De tanto que eu gosto de bolo. Que loucura. Estela vai ficar danada. Vai, vai. Estela, que a gente tá falando, parece uma entidade. É uma entidade. Estela Torreão é uma entidade, né? É, é uma professora, eu adoro. Ela é uma professora de educação física, mas é mais que isso. Porque ela compreende a questão do corpo, do exercício. Ela é uma filósofa. O trabalho dela é multidisciplinar. Ela é uma filósofa do físico. É. É verdade. A verdade é essa. Ela é maior que isso. É muito legal. E ela botou você nos trinques, porque você é sócia dela da academia, né? Sou. E eu botei também. Tem uma academia de ginástica, essa pessoa? Eu também me botei, né? Porque ele chega, né? Chega. Agora. Também isso de susto em susto. Eu gosto dessa coisa que eu vi em Búzio, da Cláudia, que ela junta a família inteira. Você já viu Réveillon, todo mundo. É. Sobrinho pra caramba. Nossa senhora. Quantos são, você tem ideia? São seis. E aí tem namorados, as sobrinhas, as irmãs, os cunhados. Aí vai contar. Eu adoro família. Quantas irmãs são? São cinco, mais a Estela, seis. Seis. E todas juntas, né? Assim, unidas. Muito, muito, muito. Eu acho que é porque a gente cresceu dormindo no mesmo quarto, né? Ah, é? É. Na Tijuca, minha mãe, era um apartamento pequeno, de dois quartos, bem pequeno. E num quarto, dormiam todas. Você imagina, uma cama puxava, a outra levantava, a outra fechava de manhã. Era uma confusão ali dentro. E eu, a caçula, né? Então, elas ficavam falando coisas assim, como é que fala quando você fala? Código. Código. Pra eu não entender a conversa, sabe? Mas ele entendia tudo. Você entendia tudo. É, é. Então, eu acho que foi por isso. Imagina cinco dentro do quarto. Foi por isso que eu acho que a gente ficou tão... Que bom, porque podia ter obrigado a todo mundo sempre. É, não, nunca. Mas cresceu, mas a tua mãe costurou isso também. Também. É o sonho da vida dela. Trabalhou pra isso. A gente fala, olha, quando eu morrer, por favor, vocês... Sabe, ela tem. Mantenha essa união. E a gente viaja juntas. É. Fomos pra Espanha, conhecer a terra do meu pai. La Linha de la Concepción, uma ilha. Eu nunca soube que meu pai tinha nascido numa ilha, igual Búzios. Uma ilha maravilhosa. E nós fomos, a Cádia, Andalucía ali. E foi uma emoção, quando a gente chegou no porto. Todas juntas? Todas. Ai, que barro. Quando a gente chegou no porto, tinha assim, Porto de Cádiz. Ai, o moço, o guia, falou assim, foi daqui que seu pai saiu, foi daqui que seu pai saiu pro Brasil. Foi uma choradeira. Mas a gente chorou tanto, que é forte, né? É muito. Você conheceu o porto de onde teu pai foi encontrar tua mãe no Brasil. Foi muito forte. Muito bom. Cada lugar lindo e a gente ria, ria muito. Isso é que eu acho genial, né? E você. Já fomos pra Itália, aí a Estela foi junto. Já fomos pra Áustria, a Estela também foi. Tem sempre uma viagem assim, né? Ah, tem. No meu aniversário, principalmente, eu gosto de, sabe, viajar. Você gosta de estar com elas? Gosto. Não é? Muito. E sem os maridos. Sem os maridos. Sem os filhos. Porque aí elas são só minhas. Entendeu? Aí é só minha. Você é ciumenta? Demais. Demais. Já fui pior. Mas eu sou muito ciumenta. Demais. Com todo mundo. Não é só com namorado, nada disso. É com amigo, com afeto. Você é meu. É, exatamente. Você quer pra você. Eu ligo pra mamãe, aí atende a Sandra. Então, eu passei aqui pra tomar um café com a mamãe. Quem mais tá aí? Tá a Cíntia, a Regina. Eu digo, ué, não me avisaram nada? Eu já fico louca. E se der, eu pego cá e vou. Porque elas moram na Barra. Mas se eu tiver tempo, eu vou. Fico indignada. Quando elas se juntam, eu sei em mim. Como assim? Como é que vocês conseguiram suportar a minha ausência? Ah, é tão bom, Lida. Irmãs. Você tem quantas? Eu tenho duas. Duas. Me diz uma coisa. O que é ser rica pra você? Rica é saber usar o dinheiro. Como, por exemplo, essas coisas que eu gosto. Ir viajar com as pessoas que você gosta. É, é. Não é guardar dinheiro, né? O que você ganha é pra você ter prazer. Eu acho assim. Curtir o afeto. Tem gente que bota no banco e como é que fala esse negócio? Aplica. Aplica. Eu não. Eu viajo. Você vive a vida. Eu vivo a vida. Viver é ser rico. Ser rico é viver. É, é, é. É isso que é a sua história. É verdade. E você gosta da sua história? Adoro. Tudo que aconteceu comigo, tirando a parte das doenças, pode acontecer tudo de novo. Porque eu fui muito feliz na infância, na adolescência, na juventude. E agora eu tô sendo muito feliz também. É feliz na sua carreira também. Exatamente. Bem sucedida na minha carreira. Que é uma coisa que você, quando você resolve fazer teatro, ah, não vou fazer faculdade. É uma loteria, né? E você agora acabou de renovar o contrato também por três anos. Renovei por mais três anos. Vai fazer 40 anos na Globo, vai ter 10? Tem que ter. Pelo menos, xerê, tem que mandar um bolo pra mim, alguma coisa. Ah, um bolo de casamento, xerê. É, é. Com recheio, glacê, em peito e tudo. Vou escolher de quem. Vai escolher de quem, não tem isso? É. Tem toda a razão. Muito obrigada, Claudinha, por ter vindo. Obrigada você por ter me chamado. Muito obrigada. Beijos pra família inteira que eu conheço. Pra sua mãe especial, pra Estela especial. De casa. Que me atura lá na Academia de Cacarê. Quando eu vou. Ah, é, pois é. Porque eu sou meio e responsável. Eu vou tomar um chá de Cláudia pra ficar. Vambora. Assim. A gente faz junto. Na linha reta. Valeu? Obrigada, Lê. Obrigada a você. Olha aí, quanto a você, se inscreva lá no canal, tá? Dá um like. Preciso disso. Muito importante. Valeu. Não é importante, Cláudia? Pô, por favor. Não pode perder essa entrevista. De jeito nenhum. Não vai perder coisas incríveis. Nenhuma entrevista com a Leda, nenhuma entrevista você pode ter. Oba, ganhei o dia.